O Senhor é santo, é santa, é santa, é santa, é santo, é santo. Quando está nessa área, mostra mesmo, adora ele mostrando que ele é santo. Olha aí o mistério na congregação, se eu estou vendo, vou te revelar. O Senhor é santo, é santa, é santa, é santa, é santa, é santa. O Senhor é santa, é santa, é santa, é santa, é santa, é santa. O Senhor é santa, 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 é santa. O Senhor é santa, 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 é santa. Música 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 Música